Bem-vindo a mais um vídeo de Baixarias, onde a gente vai analisar. Assiste o vídeo anterior que está aqui no link, que é a mesma Baixaria, só que agora em Maior. Que legal! E o processo vai ser o mesmo. Pode começar nesse também, depois você vai para o outro. Mas são duas Baixarias iguais, só que uma para o menor e a outra para o Maior. Eu vou explicar como se você não tivesse assistido o vídeo. Vou pegar C Maior, que é mais simples, C Maior e o quinto grau, G7. E a Baixaria vai ser isso aqui. Cuidado para não confundir na rítmica. Tem uma pausa no primeiro tempo. Põe o bandeira na cabeça. Guarda isso. Então... 1,E, 2,E, 1 2,E, 1 2,E, 1 Então como que você analisa para conseguir entender e absorver a linguagem das 7 cordas? Eu estou sempre trabalhando na escala do C Maior. No caso do outro vídeo que eu falei, eu estaria fazendo em Cm. Eu vou começar da sexta aqui, do mesmo jeito que essa outra frase do vídeo que eu fiz semana passada. Só que aqui eu vou começar, então, a sexta no caso é Maior, porque eu estou em C Maior. No Cm a sexta é menor, por isso que é bom saber teoria e escalas. Pelo menos a escala Maior e Menor é natural. E aí eu vou começar do Lá natural. E aí eu faço a escala do C até chegar no Si, que é a terça do G7. Então eu vou cair nessa inversão de G7 com baixo em Si. Agora você transpõe. Vamos pegar, por exemplo, em Lá Maior que eu queria fazer. Está um pouco desafinado aqui, né? Vai pegar o Lá, vai começar da sexta maior do Lá e vai acabar na terça de qual? Ah, vamos falar da harmonia primeiro. Lá Maior, aí a quinta do Lá Maior, o acorde dominante é o Mi7. Vou acabar na terça do Mi7. Então Mi7 com baixo em Sol sustenido, que é o Sol sustenido, que é a terça do Mi7. Vou começar então Lá e vou fazer a sexta, no caso, para fazer o Fá sustenido. Vou fazer a escala do Lá Maior até chegar na terça do Mi7. No menor, você vai ver, por isso eu quero que vocês assistam os dois vídeos. No menor, a gente começa na sexta menor. No caso, Lá Maior, Mi7, Lá Maior. Começa a frase igual. Sexta menor e aí também tem a terça menor, né? Então muda essas duas notas, só um cuidado. E no maior, começa a sexta maior e tem a terça maior. E aí você faz em todos os tons, tá? No outro vídeo eu acabei explicando melhor, porque aqui você tem que assistir todos os vídeos para você entender. Eu ensinar você a pescar, não dar o peixe. Eu gosto muito de falar isso porque é a verdade, tá? E para ajudar você nas impressões, convido você a conhecer o dicionário de acordes. Sempre estou falando do dicionário porque é uma coisa que vai ajudar vocês. É exclusivo, isso daí não tem dicionário para sete chords. Eu inventei isso daí, demorei mais de um ano para fazer, revisando, vendo a melhor maneira, totalmente clicado. Clica no link que está na descrição aqui do vídeo para você conhecer. Está barato pelo que vai te dar. E ainda tem duas aulas bônus que, meu, só as aulas já valem isso daí. Estude, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu com ele. Compartilhe com os amigos e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e bons estudos!